Mais saúde, mais alegria? Vem com a Angie! Quer dicas de saúde e de bem-estar de forma simples e divertida? Vem comigo! Vem com a Angie! Hoje nós estamos mudando o nome da live, agora chama Live das 20, porque é Live na segunda-feira às 20 horas, horário de Cuiabá e 21 horas, horário de Brasília. Então fica ligado! A partir de agora, participe toda segunda-feira da Live das 20. Vem com a Angie! Oi, Maes! Boa noite, querida! Bem-vinda! Que bom que você está aqui! Estou falando aqui que hoje mudou o nome da live. A partir de agora vai chamar Live das 20, que é das 20 horas, que é horário de Cuiabá e 21 horas, horário de Brasília. Aqui nosso fuso horário é uma hora menos de Brasília. E é sempre bom ressaltar isso para o pessoal do Brasil inteiro poder assistir. Então hoje a live é sobre as quatro leis da cura. Quando trabalhamos em terapias, é importante sabermos essas leis. Por quê? Porque elas nos embasam no nosso trabalho. Se estamos fazendo o trabalho de uma forma, de um movimento correto, é um movimento de não cura. Então nós temos a contribuição muito importante de Ehring. Chama Constantine Ehring. O Ehring viveu nos anos 1800 e foi um médico homeopata e discípulo de Hahnemann. Ele entrou, inclusive, no curso de Hahnemann com o intuito de denegrí-lo, de derrubar a homeopatia. E aí, o que aconteceu? Ehring se apaixonou pela homeopatia e hoje ele é chamado de o segundo homem da homeopatia. O primeiro foi Hahnemann, quem sistematizou a homeopatia, né? O segundo, o Constantine Ehring. E aí o Ehring, ele sistematizou quatro leis de cura homeopáticas, conhecidas por leis de Ehring. E aí, o que acontece? Nós usamos isso na homeopatia, mas isso são leis universais. Todo terapeuta tem que conhecer essas leis, aliás, todas as pessoas têm que conhecer essas leis, para entender se no tratamento está sendo curado ou se está adoecendo, né? Se o tratamento está fazendo bem ou não, tá certo? E aí, quais são essas quatro leis? As quatro leis da cura ou as quatro leis de Ehring? A primeira lei é a seguinte, a cura acontece de dentro para fora. Fala-se que a cura tem um movimento centrífugo. Vamos pensar num círculo, né? E o centro do círculo. O movimento do centro para fora chama o movimento centrífugo. Então, a cura vem do movimento centrífugo, que é de dentro para fora. Já a doença vem no movimento diferente, né? Do movimento contrário. A doença vem de fora para dentro. Então, sempre na homeopatia, nos adoecimentos, nós tratamos de dentro para fora, por mais superficiais que eles sejam. Inclusive, por exemplo, problema de pele, né? É interessante tomar a homeopatia internamente, para que ela faça esse movimento de dentro para fora. Não é a toma que o sintoma da pele está lá, tá certo? E é só um sintoma. Bom, como nós vimos na live passada, se você não assistiu, procure lá, na live da semana passada, eu falando sobre os sintomas. Sintomas, eles são despertadores. Eles despertam a dor para que nós observemos o que estamos fazendo de errado. Eles são bênçãos em nossas vidas. Você tem que parar, observar e refletir o que tem que ser mudado. Hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de pensamento, né? Então, o sintoma vem, ele é um sinal, mas ele não é a causa, tá certo? Então, o problema de pele, por mais superficial que ele seja, ele é um sintoma. Ele está mostrando ali que existe uma causa mais profunda que tem que ser atingida. E só vai ser atingida se fizer um tratamento de dentro para fora, tá certo? A segunda lei da homeopatia, ela fala sobre o movimento dos órgãos, o movimento da cura. A cura acontece de cima para baixo. E na doença é o inverso, de baixo para cima. E aí, a segunda lei é intrínseca, muito integrada com a terceira, que fala o seguinte. A cura acontece dos órgãos de maior hierarquia, que é o cérebro, para um órgão de menor hierarquia, que são a pele e os ossos. Então, tem que seguir esse movimento. Se a pessoa vem com, por exemplo, um problema de pele e aparece com um problema de coração, está fazendo o movimento inverso da cura. Não está legal o tratamento, né? Então, o terapeuta tem que rever o que está indicando e fazer uma reavaliação, tá certo? Então, a primeira lei, a cura vai de dentro para fora. A segunda lei, a cura é de cima para baixo. E a terceira lei, a cura vai de um órgão de maior hierarquia para um órgão de menor hierarquia. Sendo que o órgão de maior hierarquia é o coração, desculpa, o cérebro, depois o coração. E, em último lugar, a pele e os ossos e a musculatura, tá certo? E a quarta lei? A quarta lei é muito importante porque, inclusive, vai nos direcionar às outras leis. Ela fala assim, ó. A cura acontece com o retorno de sintomas antigos. Então, vamos fazer uma analogia. Pense numa sacola. Você põe um saco de arroz, aí depois você põe um saco de feijão, depois você põe um saco de açúcar. Então, vamos pensar nesses sacos de mantimentos como se fossem sintomas. Então, primeiro vem o sintoma do saco de arroz, depois vem o sintoma do saco de feijão, e depois vem o sintoma do saco de açúcar, né? Então, o que vai sair primeiro? O mais recente, o que foi colocado primeiro. Por último, aliás, né? O que foi colocado por último? O saco de açúcar. Então, primeiro sai o sintoma recente e vai voltando os sintomas antigos. Tem que tirar o saco de feijão e tem que tirar o saco de arroz, tá certo? Então, esses sintomas antigos, quando eles reaparecem, é um ótimo sinal. Inclusive, porque eu falei que eles estão interligados com as outras leis. Porque, olha só, vamos pensar. Eu citei aqui a questão do problema de pele, né? A pessoa vem com problema de pele, que é um órgão de menor hierarquia. E volta com problema de coração, por exemplo. Um exemplo. E aí, isso aí é movimento de adoecimento. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, se a pessoa já apresentou algum problema no coração, pode ser sinal de melhora. Mesmo que esteja atingindo um órgão de menor hierarquia. Por quê? Porque é um sintoma antigo. Esse sintoma está reaparecendo. Uma vez eu atendi uma senhora, que ela me procurou porque ela tinha gastrite. Aí eu indiquei a homeopatia. E na segunda avaliação, um mês depois, ela voltou. Eu morava em Belo Horizonte e atendia em prédios. Lá é muito comum prédios, né? Com elevadores. E não é comum em Belo Horizonte as pessoas terem medo de elevador. Porque estão acostumadas a andar de elevador, né? E aí, o que acontece? Na segunda vez, ela voltou e disse Eu estava no sétimo andar. Essa senhora subiu de escada sete andares. Aí ela chegou toda esbaforida e perguntou o que está acontecendo. Ela falou assim Ai, eu fiquei com medo de elevador e subi de escada. Eu estava no início, eu fiquei bastante preocupada. Eu pesquisei com ela. Você já sentiu isso antes? Ela disse Não, não senti. E aí, eu fiquei realmente preocupada. Porque a pessoa vem com sintoma físico. E aí, volta com sintoma mental, emocional. Aí é mais adoecimento ainda, né? Porque na hierarquia tem um sintoma mental, sintoma emocional. E depois vem o físico. E dentre os físicos, nós temos os órgãos. Que começam do cérebro, coração. E aí, vai até chegar nos músculos e ossos. E a pele, né? E aí, eu falei Meu Deus do céu, e agora? Ela veio com um problema físico, apresentando um problema físico. E agora está apresentando um problema grave de fobia de elevador, né? E aí, eu fiquei fazendo análise com ela. E ela não se lembrava de nada. Gente, finalmente, no finalzinho, ela lembrou. Ai, eu lembrei. Há 20 anos atrás, eu trabalhava num edifício. E o elevador caiu comigo uma vez, eu fiquei com medo. Depois disso, ficou reprimido. Não sei como que ficou isso, né? E aí, ela só foi lembrar depois com o tratamento miopático. Tá vendo? Retorno de sintoma antigo. Então, pra curar, a miopatia teve que ir lá no fundo, nós fomos como uma cebola, né? Vamos tirando as cascas pra chegar até lá no miolinho. E aí, a miopatia teve que ir lá fazer um trabalho pra desencobrir pra ela esse medo, pra que ele fosse trabalhado, ele fosse visto e ela pudesse entrar em contato com essa dor. E aí, ressignificar isso, né? Então, é muito lindo o trabalho da miopatia. Tem autores que dizem que a miopatia, inclusive, move o inconsciente, né? Então, é maravilhoso de ver como que leva ao autoconhecimento, como que leva à reflexão e como leva a pessoa a entrar em contato consigo mesma, né? Então, é uma coisa assim, eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu amo a miopatia, minha vida é a miopatia. Eu me trato com a miopatia e... Minha filha foi tratada a vida inteira, tem 21 anos de idade, com a miopatia, né? Então, eu vejo os benefícios... Há 20 anos eu sou profissional, terapeuta, miopata e professora de miopatia. Então, eu vejo os benefícios que a miopatia vai trazendo e vai aumentando a qualidade de vida da pessoa, né? E aí, as quatro leis de cura pra você. Você é terapeuta de qualquer terapia. É interessante saber esses direcionamentos, né? Esse mapa. E aí, o que que acontece? E você que tá se tratando também, pra você se auto-perceber, fazer uma reflexão e ajudar o seu terapeuta. Porque, afinal de contas, o terapeuta só faz aquilo, só pode partir daquilo que o cliente traz, né? Então, se o cliente tá mais introspectivo, ele tem um autoconhecimento, ele entende mais do corpo e da mente dele, fica mais fácil de nós repertorizarmos a homeopatia simílimum, que vai realmente ajudá-lo. Tá certo? Então, quais são as quatro leis de cura ou as quatro leis de Ehring? A primeira lei, a cura vai de dentro pra fora. A segunda lei, a cura vai de cima pra baixo. A terceira lei, a cura vai de um órgão de maior hierarquia, por exemplo, o cérebro e depois o coração, pra um órgão de menor hierarquia, que são a pele, os músculos e os ossos. E a quarta lei, a cura vem com retorno de sintomas antigos. Vou te dar um oi aqui pra Maria Alice, minha sombrinha linda, maravilhosa, que eu amo demais. Pra minha irmã Ju. Oi Carolina, entrou agora, né? Oi Márcia, minha irmã do coração. Que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada pela presença. Hoje eu falei das leis, das quatro leis de cura ou as quatro leis de Ehring, né? Nós já estamos encerrando a live hoje. E hoje nós viemos com uma novidade. A partir de agora vai chamar a live das 20, que é a live das 20 horas no horário aqui de Cuiabá. E 21 horário aí do pessoal que tem um fuso horário igual de Brasília. Tá certo? Então, toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Cuiabá. E 21 horas do horário de Brasília. Você pode estar aqui ligado comigo, aprendendo um pouco mais sobre homeopatia, sobre saúde e bem-estar. Quer dicas de saúde e de bem-estar de forma simples e divertida? Vem com a Angie! Um beijo grande a todos vocês. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Tchau, gente!